Olá, super estudante, aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br E se você está estudando para o Enem, você vai ter aqui uma ferramenta super poderosa, extremamente poderosa, extremamente útil, que vai ajudar você a ganhar pelo menos uns 20, uns 40, talvez até 60 acertos na sua próxima prova do Enem. É algo assim tão preciso, tão pontual, tão certeiro, e o resultado disso aqui é tão certeiro que você corre o risco de estar entre os primeiros colocados no próximo Enem. Vamos ver do que se trata? Muito bem. Como eu disse, eu sou o professor Rubens Sampaio do método comoestudar, e o que vocês vão ver aqui, na verdade, foi a invenção do meu filho, esse garoto que está aí na tela do Lucas Sampaio. Ele estudou para o Enem e ele conseguiu, até o ano passado ele estudava para o vestibular, e ele conseguiu alguns resultados simplesmente assim fantásticos, fantásticos. Ele passou em Física na USP, na Unesp e na Unicamp. Ah, no segundo ano ele passou em Física na Unicamp como treineiro, depois, no fim do terceiro ano, ele passou na Unesp, na Unicamp e na USP para Física, e aí, na última hora, ele resolveu fazer Medicina. E aí, ele estudou mais um ano, e depois desse um ano de preparação, sem, fora, já fora da escola, ele conseguiu passar em oitavo lugar na Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, para Medicina, e na Unifesp, em décimo séptimo lugar. E ele fez isso pelo Enem e pelo Sisu. E a tática que ele usou para ser aprovado no Enem é essa que eu vou te mostrar agora, e que você também vai poder fazer. Tá claro? Então, vamos lá. Vamos descobrir o que o Lucas inventou para ser aprovado dessa forma. Então, eu estou chamando isso aqui de Diagnóstico Eletrônico das Suas Habilidades do Enem, ou Diagnóstico e Avaliação para a Prova do Enem. Não importa aqui o nome. O que importa é o seguinte. Você certamente sabe que o Enem tem quatro áreas de conhecimento. Linguagens e seus códigos. E nessa área do conhecimento, linguagem e seus códigos, há nove competências divididas em trinta habilidades. Depois temos Ciências da Natureza, com oito competências e trinta habilidades. Depois temos Ciências Humanas, com seis competências e trinta habilidades também. E, finalmente, nós temos Matemática, com sete competências e também trinta habilidades. Então, cada questão do Enem corresponde a uma habilidade. Tá claro? Todas as questões do Enem fazem o link com uma respectiva habilidade. E o que eu vou fazer aqui para você é mostrar quais são as nove habilidades mais repetidas. Você vai descobrir que as nove habilidades mais repetidas, elas são responsáveis, em média, por 21 questões de cada uma das edições do Enem. Então, se você souber quais são essas nove habilidades, você garante 21 acertos na sua prova do Enem. Cara, 21 acertos é muita coisa. Eu não posso falar que 21 pontos, porque se você sabe como funciona o Enem, nós temos lá o TRI. E o TRI não funciona por pontos. É um cálculo mais complicado, que leva em consideração uma série de variáveis. Mas, de qualquer forma, objetivamente, você, sabendo quais são as nove habilidades e treinando as nove habilidades, a partir das questões anteriores, você terá 21 acertos garantidos. Mas, além disso, além disso, eu também vou te dar a possibilidade de identificar quais são as suas habilidades mais fracas. Você vai fazer um procedimento aqui, e eu vou te dizer quais são as 25 habilidades mais fracas. São 120 habilidades, e eu vou te falar as 25 em que você se encontra mais prejudicado. Tá bom? E aí você vai estudar todas as questões dessas 25 habilidades, pra que você consiga aí, pelo menos, mais 25 pontos. Mas, na verdade, como cada habilidade se repete nas provas do Enem, você pode garantir cerca de 40, talvez até 50 pontos a mais, melhor, 50 acertos a mais na próxima prova do Enem. Então, vamos lá. Vamos continuar explicando aqui. Então, já disse pra você. Esqueçam agora as competências. O que importa agora não são as competências. As competências são apenas conjuntos que reúnem as habilidades. O que importa é que nós temos aqui 30 habilidades, 30, 30 e 30. Então, temos 120 habilidades. Mas nós temos 180 questões. Então, há habilidades que se repetem. Há habilidades que, portanto, são mais importantes e são mais recorrentes. Então, há habilidades que se repetem. E eu vou te indicar quais são as habilidades que mais se repetem. Tá claro? E olha só que louco. Tem habilidade que se repete 3 vezes mais do que as outras habilidades. Então, você sabendo quais são essas habilidades que se repetem quase 3 vezes mais do que outras habilidades, na mesma prova, na mesma prova, hein? Tá bom? Você vai ter um estudo muito mais dirigido, muito mais pontual, muito mais eficaz. Então, aqui, ó. Aqui nessa lupa com o objeto vermelho aqui são as habilidades repetidas. Tá bom? Então, eu vou te mostrar quais são as habilidades mais repetidas. E aqui, eu tenho essa lupa aqui pra fazer o diagnóstico sobre o seu desempenho em cada uma das habilidades das últimas 12 edições do Enem. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Então, aqui é só pra... É um gráfico ilustrativo pra indicar justamente isso. Pra indicar que há habilidades que ocorrem mais. E eu detectei que algumas habilidades têm uma recorrência 288% maior. É muita coisa. É muita coisa. Então, se você tem uma habilidade, olha só aqui, ó. Que caiu 31 vezes desde 2011, nas 12 edições passadas do Enem e analisadas. O que significa isso? Caíram mais de duas vezes em todas as provas. Em algumas provas, as mesmas habilidades se repetiram 4 ou 5 vezes. Imagina só, você estudar uma certa habilidade, um certo conjunto de questões que vai te dar a possibilidade de acertar 2, 3, 4, 5 questões de uma vez só. Então, o estudo que você vai fazer depois de realizar aqui a nossa análise pelo nosso sistema eletrônico, o estudo que você vai fazer é um estudo muito mais dirigido, muito mais pontual. Com isso, você vai ganhar tempo, você vai estudar do jeito certo, vai estudar a matéria certa e depois você vai estudar aquilo que sobrou. Aquilo que talvez pareça ser menos importante, aquilo que talvez você até tenha um pouco mais de dificuldade, mas não cai tanto. Então, se o negócio é difícil e não cai, para que você vai estudar? Então, vamos ver o que cai exatamente com precisão, com exatidão, para que essa nossa análise perscrutante, ela efetivamente seja profunda e eficaz para os seus estudos. E olha só aqui, algumas habilidades deixaram de aparecer em várias provas. Então, tem habilidade que não caiu em algumas provas. Então, olha só que louco. Você tem 120 habilidades e 180 questões. Então, se tem 180 questões, daria muito bem para que todas as habilidades fossem cobradas em todas as provas. Mas não, não. Tem várias habilidades que caíram no máximo uma vez em algumas provas e não caíram em outras provas. Então, se com 180 questões nós já temos habilidades sendo repetidas, imagine considerando que das 120 habilidades, nem todas elas são cobradas. sobra mais espaço para mais repetições daquelas habilidades que são mais cobradas e que são consideradas, portanto, mais importantes. Então, olha lá. Como direcionar o seu estudo nesta reta final? Então, o que eu disse já. Tem uma habilidade específica que caiu 31 vezes. Tem outra também de 31 vezes, tá? E tem uma habilidade, mas tem mais outra também, que caiu apenas 8 vezes. É claro. Qual que você vai estudar? Você sabe qual que você vai estudar, né? Então, olha só aqui, ó. Em Ciências da Natureza, nós temos três habilidades que juntas somaram 75 questões. Depois, em Linguagens e seus Códigos, nós temos duas habilidades que juntas formaram, totalizaram 62 questões, 62 repetições. Depois, em Matemática, em Matemática, temos duas habilidades que se repetiram 49 vezes. Depois, em Ciências Humanas, duas habilidades que, no total, deram 47 vezes. Então, veja só. Olha só que louco isso aqui. A média de ocorrência dessas habilidades aqui é de 7 questões por prova. Então, se você estudar essas 75 questões que cobrem apenas essas 3 habilidades, você tem chance de ganhar 7 acertos. Tá claro isso? Vou te falar quais são essas 3 habilidades. Essas 3 habilidades, elas foram repetidas 75 vezes. Então, se você fizer 75 questões dessas 3 habilidades, você tem chance de fazer 7 acertos. Olha que louco. É muita coisa. 7 acertos na próxima prova. Tá bom? Então, a segunda habilidade aqui, nesse grupo de linguagens e seus códigos, as habilidades mais recorrentes são duas. E essas duas reúnem e totalizam 62 questões. Elas caíram 62 vezes. Muita coisa. Muita coisa. Então, se você fizer as 62 questões, eu vou te falar quais são as 62 questões destas duas habilidades, você tem a chance de acertar quase 6 questões a mais. Então, vamos somar aqui. 7 mais 6 já dá 13. Já são 13 questões garantidas. 13 acertos garantidos. Depois, essas duas habilidades aqui de matemática se repetiram 49 vezes. Então, nós tínhamos ali 13, mais 5 aqui, já dá 18. 18 acertos garantidos. Você vai fazer as 49 questões, vai ficar craque e vai matar essas 5 questões que vão cair na próxima prova. Tá claro? Finalmente, em ciências humanas, nós temos duas habilidades mais recorrentes, mais repetidas. As duas habilidades favoritas de ciências humanas, elas caíram 47 vezes. Em média, 3,3 questões por prova. Então, aqui nós já tínhamos quanto? Tínhamos 13, com 5,18, com 3, 21 acertos. 21 acertos garantidos pra você. Tá claro isso? Tá claro? Tá bem explicadinho? Você vai fazer essas questões aqui, ó. Aproximadamente 200 questões. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Você vai fazer essas questões. E você já vai saber logo de cara quais são as habilidades. Eu vou te falar quais são as questões. Você vai procurar cada uma das questões. Nos respectivos exames, nas respectivas provas. Vai treinar essas questões. E vai matar 21 questões no seu próximo Enem. Você vai ter 21 acertos a mais. Eu não tenho como falar pra você, por causa do TRI, da complexidade do TRI, quantos pontos isso vão implicar pra você. Mas são 21 questões a mais, cara. É muita coisa. É muita coisa. Com estudo direcionado. Vai ter gente que vai ter que estudar quase que, sei lá, 200 horas pra conseguir 20 acertos. Você vai ter que fazer 200 questões apenas pra conseguir mais 20 acertos. Tá bom? E não para por aqui. Não para por aqui. Tem mais coisa ainda. Aqui é o que eu acabei de falar, né? Ciência da natureza, 7 acertos garantidos. Linguagens em seus códigos, 5 ou 6 acertos garantidos. Matemática, 4 ou 5 acertos garantidos. E depois, ciências humanas, 3 ou 4 acertos garantidos. Tá claro? Então, ó. Vou indicar pra você as 75 questões que você precisa fazer para garantir estes acertos. Você vai treinar e estudar de forma dirigida e direcionada para resolver as 7 questões destas 3 habilidades na próxima prova. Simples assim. Muito bem. É isso. 21 acertos. Estou te prometendo mais 21 acertos. Se você fizer tudo o que eu falo pra você fazer aqui direitinho. Tá bom? Linguagem, ciências da natureza, matemática e ciências humanas. Esse vai ser o seu resultado. Isso não é pouco. Tá? Isso não é pouco. Só de eu te falar quais são essas 9 habilidades, você já vai conseguir esses 21 acertos. E tem mais. Não acabou ainda. Então, ó lá. Então, essas aqui, ó. Primeira habilidade, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona habilidade. Tá? São as habilidades que somam aquele valor de 21, 21 questões. E depois, você tem aqui o seu diagnóstico pessoal. Tá? O seu diagnóstico pessoal. Que vai te dar, em média, 40 acertos a mais. Então, minha estimativa é que você vai conseguir uma média de 21 mais 40. Tá bom? Então, vai dar aproximadamente 60 acertos a mais. Se a prova tem 180 questões, estou garantindo pra você, meu amigo, nada mais nada menos do que um terço da sua prova. Mais 60 acertos dos 180 acertos possíveis. Tá claro? Porque você vai estudar de forma pontual. O seu estudo vai ser cirúrgico. Vai ser cirúrgico. Não se trata de fazer assim. Ah, eu sou ruim em física. Vou estudar física, 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 física. Não, não, não. Não é assim. Tem as habilidades de física que caem com mais recorrência. Não adianta estudar tudo. Tem coisa que não cai. Tá bom? Então, esse aqui é o diagnóstico mais perfeito, mais exato pra você arrebentar no Enem. Então, o que importa aqui, aqui eu vou dar pra você essas novas habilidades, mas você tem que fazer o seu diagnóstico pessoal. Porque é aqui que você vai conseguir mais uns 40 pontos. Beleza? É aqui que você vai fazer o seu... É aqui que você vai garantir mais uns 40 pontos. Então, essa aqui é a parte mais trabalhosa. Isso aqui tudo, ó, vai chegar pra você de mão beijada depois que você começar isso aqui. Tá bom? Depois que você começar a fazer o seu diagnóstico pessoal. Então, vamos lá. Seguindo. Cinco etapas. Nós temos aqui cinco etapas. Nas próximas semanas, você vai estudar de forma intensiva. Seja porque você ainda não pegou no ritmo, seja porque você já tem ritmo e quer ganhar mais alguns pontos. Falta um mês pro Enem, chega um monte de WhatsApp pra mim. Professor, o que que eu faço? Falta um mês, o que que eu faço? Professor, falta duas semanas, eu não estudei nada ainda. Bom, meu. Falta duas semanas e você não estudou nada? Então, faz a inscrição pro próximo, tá bom? Não tem mágica. Não tem mágica, velho. Se você não estudar, se você não se preparar, se você não repetir, não tem mágica. Não tem jeito de você passar. Não tem sorte aqui. Veja, no último Enem, foram 4.139.319, se eu não me engano, participantes. 4.139.319 participantes. Uma coisa assim, tá? O meu filho pegou, ele tirou a nota mais alta no Brasil em ciências da natureza. Ele tirou 169 ciências da natureza. Por quê? Porque ele fez isso aqui. Quem inventou essa história das habilidades foi ele. Depois eu conto a história direitinho como que ele fez. E ele tirou 980 de matemática, cara. Muita coisa. 980 de matemática, tá? E fazendo isso aqui, tá? Então, olha lá. Nas próximas semanas, você vai estudar de forma intensiva. Seja porque você ainda não pegou no ritmo, então você ainda tem tempo de chegar lá, tá? Você ainda tem tempo de chegar lá no Enem com um bom resultado se você fizer isso aqui. Ninguém, ninguém vai ganhar mais 60 pontos daqui até a prova do Enem. Ninguém. Só você ou qualquer outro colega que fizer essa brincadeira aqui, tá? Então, vamos lá. Então, primeira etapa. Fazer os simulados de forma intensiva ou semi-intensiva. Então, o que o meu filho fez? Ele pegou todas essas provas do Enem, das 12 edições, as 24 provas. Ele recortou, cara. Recortou questão por questão. Recortou questão por questão. E identificou cada habilidade de cada uma das questões. Tá bom? Fez isso. E ele pegou 120 caixinhas, tapaué, panela, prato, o que tinha aqui em casa. Pegou 120 e foi distribuindo as questões em cada uma das 120 caixinhas, dos 120 recipientes. Cada recipiente era uma habilidade. Tá? Aí o que ele fez? Aí ele fez todos os simulados. Fez todos os simulados. Então, ele fazia um simulado por dia durante seis dias e depois descansava um dia, depois mais seis simulados. Foi negócio, foi animal. Animal. Tá? Mas valeu a pena. Vale tanto, valeu a pena, que eu falo que ele ficou milionário. Sabe por que ele ficou milionário? Porque se ele tivesse que pagar a faculdade de medicina dele hoje, isso iria mais ou menos 15 mil reais por mês. Tá? 15 mil reais por mês é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, pra ter 15 mil reais por mês pagando a faculdade dele, ele teria que ter, na poupança ou num investimento qualquer, 3 milhões de reais rendendo meio por cento ao mês. 3 milhões de reais rendendo meio por cento ao mês dá a faculdade, dá o valor da faculdade que ele teria que pagar. Tá? E ele não paga porque ele entra na federal. Tá bom? É óbvio que ele não tem esse dinheiro. Mas isso aqui é uma conta só pra você perceber o valor que tem a faculdade e as mensalidades que hoje ele faz na federal e ele não precisa pagar. Tá bom? Porque 15 mil reais por mês é muito dinheiro. Tá claro? Então imagina só um jovem que consegue ter uma situação em que o curso dele seja remunerado com 15 mil reais por mês. Graças ao desempenho dele, graças ao esforço dele, ele passou e não tem que pagar tudo isso por mês. Mas se tivesse que pagar, esse seria o valor do investimento dele. E se contarmos todos os 15 mil reais ao longo de todos os seis anos de curso, mais as matrículas que nós teríamos que pagar se o curso fosse particular, daríamos quase um milhão e meio de reais. Quase um milhão e meio de reais. Então os 3 milhões investidos mais o 1 milhão e meio gastos, essa faculdade, o custo dela é de 4 milhões e meio de reais. Percebe? Então um garoto com 18, 19, 20 anos fica milionário. Sem saber ele é milionário. Muita gente não conseguiu arrumar isso na vida inteira. E você? Se você fizer isso aqui, você vai ter um patrimônio jurídico, que é a sua faculdade, valendo isso tudo. Então, velho, olha, fazer os simulados de forma intensiva ou semi-intensiva, dependendo do tempo que você tiver. Porque vai valer a pena, vai ser o maior investimento da sua vida. Daqui 6 meses, você pode ser um garoto ou uma garota de 4 milhões e meio de reais. Porque é isso que vai valer a sua faculdade. Depois que você fizer todos os simulados, você vai ter disponibilizado, eu vou disponibilizar para você, um material auxiliar, que são folhas de respostas acompanhadas dos respectivos gabaritos, e você vai assinalar todas as respostas que você fez nas suas provas, e essas respostas você vai colocar dentro do sistema. Só isso. Entendeu? Você vai fazer as provas, vai anotar as respostas, e depois vai inserir as respostas no Vale Roubar, tá? Porque aí você está roubando de você mesmo. Se você acertou, você acertou. Se você errou, você coloca o que você errou dentro do sistema eletrônico. Porque é o sistema que vai fazer a avaliação das suas habilidades mais fracas. É isso que você tem que saber. O sistema vai indicar para você as habilidades mais fracas, e eu vou indicar para você as habilidades mais recorrentes. Tá claro? Então as habilidades mais recorrentes, mais repetidas, não mudam para ninguém. Agora, as habilidades nas quais você está mais fraco, são únicas e exclusivas para você, tá? Considerando que você vai receber as 25 mais importantes para você, né? É impossível que a sua avaliação seja idêntica à avaliação de uma outra pessoa qualquer, tá? Dentro de 120 habilidades, você vai pegar 25. É impossível que você tenha o mesmo ranking do que outra pessoa, tá bom? Então, você vai fazer os questionários, os simulados do Enem, eu vou dar para você todas as provas direitinho, a prova de 2011, caderno 3, caderno cor amarela, você tem que fazer a prova que eu te der. É, não pode mudar de prova porque o gabarito não vai conferir, beleza? É simples, só tem que fazer as provas e depois anotar as respostas e colocar as respostas no sistema. Você vai receber os resultados analisados e agora você vai refazer as questões cujas habilidades são as mais fracas para você. Simples assim, simples assim, tá? Refazer as questões das habilidades nas quais você está mais fraco. E depois, depois que você fizer isso, você vai fazer as questões das habilidades mais frequentes, que são essas que eu coloquei para você naquele lápis ali, tá? Eu não disse quais são, porque para você descobrir quais são, você tem que se inscrever aqui no nosso curso, no nosso sistema, tá bom? E aí você vai fazer as questões das habilidades mais frequentes, que são, como você viu, 200 questões mais ou menos. E isso não é nada perto do tempo que você deve ter até o Enem, tá claro? Finalmente, você vai revisar as questões mais difíceis das habilidades estudadas. Sejam as habilidades nas quais você está mais fraco, seja as habilidades mais frequentes. Pode ser que daquelas mais frequentes você tenha alguma dificuldade, e você vai repetir aquelas habilidades até você pegar o jeitão da questão, tá? E depois, tem um truque ainda que eu vou te dar mais uma ou duas questões respondidas. Deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver, ó? Aqui, ó. Isso aqui é a matriz de referência do Enem. Olha lá, tá vendo? Inep.gov.br. Então, é um documento que está na base do Inep. É só pegar lá. Então, matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Competências. Competência de área 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Isso aqui não interessa muito. O que interessa são as habilidades. Sabe por quê? Aqui são poucas páginas. Acho que são umas 15 páginas só da matriz de referência. 15, 20 páginas. É pouquíssima coisa, tá? Deixa eu ver aqui com precisão. Aqui está acusando 24, mas não são 24 não, porque tem coisas que não fazem parte da matriz de referência. Acho que são umas 13 ou 15 páginas. Então, aí você vai ler as habilidades. Você vai ler as habilidades. Olha lá. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Você vai ler isso aí. Você vai estudar isso aqui. Mas, professor, como que eu vou estudar isso aqui? Você vai ler isso aí. Você vai se familiarizar com isso aí. Duas, três, quatro, cinco vezes. Porque é um texto muito pequeno. E eu vou te falar por quê. Depois, habilidade dois. Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Bom, vou encurtar aqui agora. Não vou ler todas as habilidades de linguagem. Porque não precisa. Você só precisa saber que existe esse documento. Tá vendo aqui? Aqui, matriz de referência de matemática. Competências e as habilidades de matemática. Depois, ciências da natureza. Competência e as habilidades de ciências da natureza. Depois, ciências humanas. Competências e aqui as habilidades. Bom, o que acontece é que geralmente ocorre de, em uma ou outra questão, o enunciado aqui, ó. O enunciado aparece na sua prova como sendo a alternativa correta. Entendeu? Então, o Lucas, meu filho, pegou isso. Ele leu. Ele leu. Isso aqui, ele leu a matriz de referência, leu as habilidades. E ele percebeu que em algumas questões, com algumas questões, tinha enunciados. Que ele falou, poxa vida, esse enunciado tá na matriz de referência. Então, ele sacou que algumas das respostas corretas eram justamente o enunciado que está aqui, ó. Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Não tô falando que é essa, tá bom? Não estou falando que é essa. Mas, isso aconteceu algumas vezes. Então, se você ler a matriz de referência, você pode garantir mais um ou dois acertos na sua próxima prova do Enem. Tá bom? Olha que dica. Cursinho nenhum te falou isso. Tenho certeza absoluta que cursinho nenhum te falou isso. Então, vamos voltar lá para as etapas. Então, você já sabe quais são as etapas. Simples assim. Então, a primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é fazer as provas. Então, tá lá. É uma fase intensiva. Aqui é pro cara que tá com sangue nos olhos, faca nos dentes e cheirando pólvora, hein? Esse cara que tá com força total. Fazer todos os simulados de forma intensiva. E em quatro semanas, fazendo uma prova por dia, seis provas por semana. Você vai pôr toda a sua energia nisso aqui, velho. Tá? Então, semana um, seis simulados. Semana dois, seis simulados. Semana três, seis simulados. Semana quatro, seis simulados. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Descansa no sábado. Mas é pra você fazer o simulado, de preferência, do mesmo jeito que você vai fazer no Enem. Na hora que você vai fazer no Enem. Tá? Pega o horário do Enem. Tá? E faz daquele jeito. Avisa na sua casa que você não pode ser perturbado durante esses dias. Você tá fazendo o simulado. Você só vai sair pra fazer xixi, pra tomar água e vai voltar e fazer a prova. Tá? Olha lá, hein? Aqui está a sua faculdade. O seu futuro. Se você tá pensando em fazer o Enem pra um curso com medicina, quatro milhões e meio. Beleza? É muita coisa. Então, vale a pena, meu velho. Isso aqui é mais do que um prêmio da Mega Sena quando não tá acumulado. Tá? Quando o prêmio não está acumulado. Isso aqui é um prêmio semanal. Às vezes duas semanas da Mega Sena, velho. Você pode ganhar na Mega Sena com o seu esforço só. Tá bom? Não tô falando que é fácil, hein? Não tô falando que é fácil. Tô falando que é possível. E é mais fácil do que ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena é quase impossível. Mas aqui vai exigir de você um certo esforço. Uma certa dedicação. Tá bom? Então aí, ó. Pega as tardes. Pega as tardes das próximas quatro semanas e arrebenta de fazer isso aqui. Tá? Professor, eu trabalho. O que eu faço? Divide. Aí você vai dividir. Aí você vai fazer metade do simulado numa noite e outra metade do simulado na outra noite. E assim vai. Trabalha de tarde e de noite. Vai fazer de manhã. Se você não consegue, você divide o simulado. Tá bom? O importante é que você consiga fazer o seu diagnóstico. Isso que é importante. Bom, se você tem tempo, tá? É assim que você vai fazer. Semana 1, seis simulados. Semana 2, seis simulados. Semana 3, seis simulados. Semana 4, seis simulados. Eu vou te dar todas as provas. As provas estão aqui baixadas direitinho. Baixadas não. Você que vai baixar, né? Elas estão indicadas direitinho. Você vai baixar a prova por prova. Você vai ter o seu material auxiliar pra você colocar as respostas. Tá tudo mastigado, cara. Eu só não tenho como tirar um raio-x da sua cabeça. Nesses dias um vestibulando mandou assim pra mim. Professor, eu não tenho como saber as habilidades que o Tomás Froco tinha que fazer o simulado? Não tem, né, cara? Não tem jeito. Aí não tem jeito. Tá? Então. Aqui é uma forma semi-intensiva. Então, você vai fazer quatro simulados por semana. Então, olha lá. Segunda, quarta, sexta e domingo. Descansa, terça, quinta e sábado. Tá? Descansa terça, quinta e sábado. Três dias de descanso. O que você vai fazer nos seus três dias de descanso? Eu não sei. Tá? Você não pode ficar só descansando também. Você pode estudar outras coisas. Mas você não pode também estudar nos três dias de descanso. Você tem que pelo menos tirar um dia, um dia, pra descansar de verdade. Bom, então aqui é simples. São seis semanas, portanto um mês e meio, quatro simulados por semana. Meu, se você fizer isso aqui, você vai pegar um traquejo com a prova. Você vai fazer a prova. Não vou falar aqui de olhos fechados, porque não dá pra fazer prova de olhos fechados, tá? Mas você vai fazer a prova assim, com uma facilidade. Você vai ter uma familiaridade com a prova que você não vai acreditar. Tá? Você vai chegar assim, ó. Vai fazer a prova sossegado. Sossegado. Tá? Então, seja da forma intensiva, da forma semi-intensiva. Você vai precisar aqui de um mês ou de um mês e meio pra fazer isso aqui tudo. Muito bem. Olha lá, ó. Como fazer o diagnóstico eletrônico? As provas já estão todas separadas. Já falei. As provas já estão todas separadas. Você só vai fazer o download, baixar, imprimir e fazer a prova. Tá bom? Como se diz aqui na minha terra, mamão com açúcar, dois palitos, tá? Prego na gelatina. Moleza. Facinho. Você vai precisar fazer o download da prova. Você não é obrigado a abrir minha prova. Pra falar a verdade, você não é obrigado a abrir minha prova, tá? Mas será bem melhor que você imprima para você se familiarizar com os cadernos que você vai utilizar no dia da prova. A ideia é que você chegue no dia da prova sabendo todo o modus operandi, né? Todo o que tem que ser feito na prova. Então você vai ler as orientações, vai ler as instruções. Porque aqui você não está se preparando para ser advogado, para ser médico, para ser engenheiro. Não, você está se preparando para fazer uma prova. Você está se preparando para fazer a prova. E como é que você se prepara para fazer a prova? Fazendo prova. Não tem jeito. Quando você quer ficar bom em alguma coisa, você tem que fazer essa alguma coisa. Então aqui você não está se preparando para ser médico, engenheiro, advogado, psicólogo, nutrólogo, nutricionista, nada disso. Aqui você está se preparando para fazer uma prova que depois vai colocar você numa faculdade e aí sim você vai se preparar profissionalmente. Então, os experts, quando tem que se preparar para fazer alguma coisa, eles repetem aquilo que eles têm que fazer e corrigem aquilo que eles têm que fazer. Então vamos lá. Você vai fazer a prova e anotar os resultados. Você precisa fazer as provas imitando as condições do dia da prova e precisa anotar os resultados. Isso que é importante, anotar os resultados, tá? Para você alimentar o sistema. Então você vai receber todo o material auxiliar, que são as folhas de respostas acompanhadas dos gabaritos, para você inserir no sistema todas as respostas que você deu para cada uma das suas provas, tá? Mas isso aqui já, na verdade, é a segunda etapa, tá? Então aqui tem você aqui colocando as respostas no sistema. Então você vai ter um login. Nesse login você vai entrar numa área de trabalho, numa área de membros. Lá você vai ter todas as orientações. Esse vídeo está fora da área de membros, está dentro também, tá? Então se você já comprou o curso, você está vendo esse vídeo aqui de forma repetida talvez, mas de qualquer forma ele serve de orientação para todo o procedimento. Aí você, na segunda fase, você vai inserir todos os dados dentro do sistema. E o sistema vai te dar um resultado. Vai te dar um resultado geral indicando qual que foi a sua porcentagem de erro. O sistema vai indicar qual foi a sua porcentagem de erro. Porque é aí que você vai melhorar, tá bom? Então aqui, nesse caso aqui, você teve... Aqui está 70% de acerto e 30% de erro. 80% de acerto e 20% de erro. Mas o sistema vai indicar para você a quantidade de erros que você fez. É isso que importa, porque é aí que você vai precisar melhorar. E você vai depois, portanto, repetir as questões erradas. Mas a segunda etapa é a inserção e a análise dos dados. Então você vai ter um resultado assim. Indicação das 25 habilidades mais fracas. Habilidade X, 95,5% de erros. Habilidade Y, 85% de erros. Habilidade XY, 76% de erros. Habilidade XXY, 60,5% de erros. E eu vou te dar os números absolutos da quantidade de erros. Então você errou 15 questões. Você errou 17 questões. Então se você errou 17 questões, é porque essa habilidade caiu pelo menos 17 vezes. E se você teve alguns acertos, talvez ela tenha caído 18, 20, 22, talvez até mais vezes. Mas o sistema vai fazer um ranking começando pelos erros, para que você possa corrigir os seus erros. Porque isso é que é o mais importante. E aí vem a terceira etapa, que é a fase corretiva. É aqui que está o milagre, hein? O milagre está aqui. É aqui que você vai ficar bom. Quando você refizer as questões erradas. As questões que você errou nas 25 habilidades que você apresentou, essa sua fragilidade. Então é aqui que o milagre vai ser feito. Você vai fazer todas as questões daquelas habilidades nas quais você está mais fraco. E aí pronto. Aí você vai arrebentar na sua próxima prova do Enem. Praticamente 21 questões envolvidas nos seus respectivos acertos. Então é isso. Fazer as provas, alimentar o sistema, analisar os resultados, corrigir as questões erradas das habilidades mais fracas, e depois reforçar o estudo das habilidades mais repetidas, mais recorrentes. E aí, velho, aí é só ver o resultado maravilhoso, fantástico, que você vai ter. Tá bom? Então, orientações importantes. Vamos lá. Siga o roteiro indicado. Não inventa. Começa por aqui. Agora é a hora de começar por aqui. Para tudo que você está fazendo e faça o que eu estou te falando para você fazer. Não se distraia. Estude em um ambiente silencioso que tenha poucas distrações. Faça alguma atividade física. Atividade física melhora seu bem-estar e sua concentração. Durma bem. Durma o suficiente para sentir-se bem descansado. Algumas dicas muito simples que podem te ajudar. Bom, o que você está esperando? O que você está esperando? Se você já se inscreveu para fazer o seu diagnóstico eletrônico das habilidades do Enem, muito bem. Não perca tempo e comece a fazer as provas agora. Se você não se inscreveu ainda, é hora de começar. Deve ter um link aqui embaixo em algum lugar. E você vai clicar nesse link e vai se inscrever. Tá bom? Vai pagar o valor lá, que você pode pagar em até 12 vezes. Você pode usar dois cartões. Você pode pagar com boleto bancário. Então, as formas de pagar, elas são facilitadas. Só não dá para dividir no boleto. Tá bom? No boleto é sempre à vista. No cartão você paga em até 12 vezes. Bom, e agora você vai conquistar os pontos decisivos para a sua aprovação. Concentre-se nas provas. Faça tudo com muita atenção. Corrija os seus erros. Você tem que corrigir os seus erros. Não adianta você falar assim, ah, eu fui, a minha habilidade, fiquei ruim em duas habilidades. As duas habilidades são em física. Eu vou estudar toda a física. Não, velho. Você vai corrigir as questões que você errou. Você vai refazer as questões que você errou. É isso que você tem que fazer. Tá bom? Muito bem. É importante que eu não vou dar a solução aqui. Não vou dar a solução nas questões. Eu vou indicar as questões e vou indicar o gabarito. Depois, se você não souber as questões, não souber a solução das questões, você vai procurar um professor de física, um colega, um vídeo no YouTube. Eu estou aqui te indicando o caminho que você tem que fazer. Muito bem. Agora eu tenho uma outra pista para você. Se você já se inscreveu, se você já está aqui fazendo análise eletrônica das suas habilidades do Enem, você também pode melhorar ainda mais se você se inscrever no método Como Estudar. Eu já avaliei 6 mil estudantes aplicando neles o DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. E no curso do Método Como Estudar, eu indico estratégias que organizam a sua mente para estudar melhor. Eu indico táticas que organizam o seu ambiente e que vão te dar um bem-estar que vai ajudar ainda mais na sua preparação para o seu estudo. Eu vou indicar técnicas que vão organizar o seu momento presente de estudo e você, portanto, vai ter uma aprendizagem permanente, duradoura, vitalícia para o resto da sua vida. Então, aqui dentro do próprio Sistema de Avaliação Eletrônico das suas habilidades para o Enem, você tem um link e dentro desse link você pode comprar, se você quiser, o método Como Estudar. Tá bom? Muito bem. O seu futuro, meu velho, o seu futuro, meu amigo, minha amiga, empresário estudante, super estudante, vestibulando, o seu futuro está na sua capacidade de aprender. É isso, mais nada. O seu futuro está nas suas mãos e na sua capacidade de aprender. A habilidade suprema que você precisa ter é a habilidade de aprender. Porque o mundo nunca sofreu transformações tão rápidas como nós estamos vendo agora. E nós já antecipamos que nós vamos viver transformações extremamente profundas e extremamente rápidas. Então, você está entrando na faculdade hoje e você vai ser um profissional do futuro de uma forma como você nem imaginava. Tá bem? Então, olha só. Uma pessoa que está iniciando a sua formação profissional hoje, ela viverá o suficiente para viver cerca de três ou quatro transformações profundas na sua vida profissional. Estas transformações vão exigir uma única coisa de você. A habilidade suprema de aprender a aprender. Então, o Método Como Estudar pode te ajudar nisso também. O Método Como Estudar vai te dar todas as condições para que você aprenda a aprender ao longo de toda a sua vida. Tá bom? Eu sou o professor Rubens Sampaio do Método Como Estudar. E agora eu quero te ajudar justamente com esta ferramenta, que é a avaliação eletrônica das suas habilidades, das habilidades que são cobradas no Enem. Tá? Então, eu fico por aqui e espero que você se inscreva. E caso você já esteja inscrito, o que você tem que fazer agora é começar a fazer as provas. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto